Olha só, antes da gente ter métodos contraceptivos efetivos, qualquer relação sexual que você fizesse, você estaria sujeito à gravidez. E se você não fosse casada? E, então, olha o lugar onde a gente esteve por tanto tempo. Então, a gente tem uma caminhada ainda muito curta nessa trajetória, como mulheres, como tendo a oportunidade de ter o domínio sobre o nosso prazer e isso não querer dizer que você vai gestar. Porque você fica pensando assim, quantos casais acabaram casando jovem porque tinha uma hora que eles estavam ali, já estavam se relacionando e eles não aguentavam. Eles sabiam que iam partir para o lado sexual, mas tinham que estar casados. Fazer sexo com a namorada é uma coisa nova. É uma coisa relativamente nova, porque a iniciação sexual masculina, majoritariamente, foi com prostituição. onde o pai ou o avô ou aquele homem líder da família levava aquele jovem numa casa onde ele ia ter acesso a começar essa sexualidade. Então, ter relação com a namorada é uma coisa nova também socialmente. Então, muitas mães ainda têm essa angústia de a iniciação sexual da minha filha, o namorado dorme ou não dorme em casa. A gente ainda está vivendo esse momento onde as pessoas estão se deparando com esses desafios, com realmente se despir desses medos da sexualidade como algo errado, sujo, pecaminoso, e que só vai trazer problemas se não for fora do casamento. Filme da Pequena Sereia Eu Amava. E aí, nele, ela traz um trecho dizendo que ela se apaixonou por um homem e aí ela queria virar uma mulher, um ser humano. E aí, ela foi procurar uma bruxa. E a bruxa disse que conseguiria transformar ela numa pessoa se ela perdesse a voz. Olha como isso é simbólico. E aí, ela disse, tá, mas aí quando eu estiver lá no mundo, como que eu vou conquistar o homem que eu quero? E aí, a bruxa olhou para ela e disse, através dos seus quadris. E aí, nesse momento, imagina uma criança, uma menina, já sendo inserida na pré-adolescência ali, gostando também ainda desses desenhos. Como é que ela vai internalizar tudo isso? Eu era uma menina que eu amava, a Bela e a Fera. Quantos desenhos vem inserido essa forma que a gente precisa se olhar? As crianças, os adolescentes, eles vão progressivamente tendo acesso a isso. E isso não vai mudar. Isso vai ser inexorável. Sexo é um diálogo, não um monólogo. Sim. Porque muitas vezes é o parceiro que dita as regras. Porque uma coisa que eu acho engraçado, a gente faz sexo, mas a gente tem vergonha de falar sobre sexo. É muito difícil a mulher realmente pensar no prazer dela. É uma coisa assim... Com prioridade, né? Total. De não querer se tocar. Ai, o que meu marido vai achar disso? E eu falo assim, olha... Porque ela fala, ai, meu marido, meu Deus, o que ele vai achar? Eu me masturbar, essas coisas. Aí eu olho assim, teu marido parou de se tocar? Tipo assim, ele pode ter o prazer dele, ele pode ter o momento dele, você não pode ter o seu momento. A mulher ter o amor próprio, se autoconhecer, se autoconfiança, autoestima, e também entender a própria saúde dela, sabe? Porque é muito importante. É uma coisa muito legal que a Organização Mundial da Saúde falou que o bem-estar sexual é totalmente ligado ao bem-estar físico e mental. Tipo, não é separado. Então assim, não existe bem-estar se não tem o bem-estar sexual. Até a próxima! E aí 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 Obrigado.